Dos seis avos de final, com o Marítimo a ter pela frente uma equipa que ocupa o segundo lugar de uma divisão acima da sua. A tarefa era complicada e aos nove minutos o Famalicense fez o primeiro por Hugo Costa. Pouco depois, o Rui Silva fez o segundo para a equipa que viajou domingo. O terceiro foi da autoria de Márcio Rodrigues. Antes do final deste primeiro tempo, Júlio Soares ainda conseguiu reduzir para 3-1. Na segunda parte, o Marítimo até entrou banho, mas quem marcou foi o Famalicense, com este remate cruzado de Nuno Silva. Quando se poderia pensar que estava encontrado o vencedor, o jogo ganhou nova vida aos 12 minutos. Primeiro, Júlio Soares assiste Fábio Larson para o 4-2. E segundos depois, Bruno Botelho faz o terceiro para a sua equipa, reduzindo a desvantagem para apenas um gol. E a sete minutos do fim, Júlio Soares, de bola parada, fez o 4-igual e deu esperança ao Marítimo. O mesmo protagonista que ainda podia ter desfeito a igualdade a 4 minutos do fim. E como já se sabe, quem não marca normalmente sofre, o choque entre dois jogadores do Marítimo permitiu que o Famalicense chegasse ao golo da vitória a apenas 1 minuto e 44 segundos do fim. Apesar da derrota por 5-4 e da consequente eliminação da taça, o Marítimo deixa a competição de cabeça erguida.